Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor Amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Como fruto deste novo coração Totalmente ligados Totalmente ligados Totalmente ligados, unidos Com fruto deste novo coração Eu preciso de ti Querido irmão Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Eu preciso de ti Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligados, unidos E assim bem ajustado Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus Como fruto Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligados, unidos Preciosa é a nossa comunhão E assim bem ajustado Querido irmão, preciosas para mim Querido irmão, eu preciso de ti Querido irmão, preciosas para mim Querido irmão, eu preciso de ti Querido irmão, preciosas para mim Querido irmão, eu preciso de ti Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, e assim bem ajustado Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família, sem qualquer falsidade Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão, preciosas para mim Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, e assim bem ajustado Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família, sem qualquer falsidade Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Eu preciso de ti Preciosas para mim Recebi um novo coração do Pai Recebi um novo coração do Pai Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, e assim bem ajustado Totalmente ligados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Recebi um novo coração Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo Somos corpo Tchau.